E o município de Malacaxeta, no Vale do Mucuri, segue o mesmo drama. Também decretou situação de emergência por conta da seca severa na região. O prefeito Hermes Adalto Gomes, do Cidadania, gravou um vídeo. De acordo com os levantamentos da EMATER, da Defesa Civil, a prefeitura de Malacaxeta tomou essa decisão de um decreto emergencial em prol de nossos produtores rurais, que junto aos nossos representantes da Assembleia e ao nosso governador, tome providências cabíveis para que interceda junto às nossas instituições financeiras e projetos em prol do nosso município.